Oi, tudo bem, deite-se ou sente-se, coloque-se numa posição confortável e não se esqueça dos fones de ouvido. Me pediram pra fazer esse vídeo já tem um tempo e minha lista de pedidos ela não diminui, só aumenta. Me desculpe pela demora, mas hoje eu vou fazer um vídeo penteando o cabelo. Quem nunca foi ao barbeiro, ao cabeleireiro e foi cortar e foi lavar e foi pintar e foi fazer algum tratamento e sentir o sono devido ao barulho, ao movimento. Espero que você também durma e relaxe bastante. Eu trouxe um pente. Trouxe também uma escova. E eu trouxe também um creme que eu sempre uso. Muito bom. Muito bom. Tá bom. Muito bom! O que é isso? 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 É, tô precisando cortar, eu sei Só que o meu barbeiro, ele tá de quarentena O meu irmão até se ofereceu pra cortar meu cabelo Só que eu não confiei muito Eu já acostumei com o corte do meu barbeiro Um dia eu vou gravar um vídeo lá cortando o cabelo E corta muito bem É, a opção morreu, olha lá E não bate no meio Assim Nossa, houve época de eu usar Tá igual o Zacarias Houve época Que que? Houve época de eu usar o cabelo assim, gente Nossa, cara Legal Isso aqui vai pra capa do vídeo Eu achava muito da hora Um pouquinho de escova Um pouquinho de escova Tô matando cachorro Agora sim É um belo É um belo É um belo Esse creme é muito bom Só que ele não pode ficar no cabelo Porque ele é uma máscara capilar Então você passa Espera Acho que 10 minutos Depois você lava pra tirar Vou passar mais um pouco, ó Mas depois o cabelo fica ótimo Coisa que eu tenho muita cabelo Sempre tive Um fato curioso É que eu sempre tive O cabelo comprido Porque eu também achava muito legal E o meu cabelo Chegou a bater Na cintura E Houve uma época que Minha mãe que me levava Pra cortar o cabelo Então Ela me levou e cortou Só aqui E atrás ficou comprido E como o meu cabelo Sempre foi muito liso E ficou arropiado Aí que eu peguei Nessa época Peguei O apelido de chororó Eu já Mesmo quando eu deixo o cabelo crescer de novo Mas nunca chegou A ficar tão comprido Cabelo grande Dá muito trabalho Pequeno já É bom mesmo É bom mesmo errar pra tudo Aí você acorda de manhã e sai Você não precisa nem pinchar Mas eu vou variando o corte Dessa vez Quem fez o corte Meu cabelo Meu barbeiro O BT Ele Ele que inventou Falei Ah corta aí Do jeito que você acha Que ficou legal Meu irmão veio Cortou Eu quero fazer diferente Mas agora já tá sem corte Porque Tem um tempão que eu não vou Meu cabelo é bom Pra onde eu penteio ele Ele vai ficar Não precisa muito de De gel Nem uso gel cola Nem uso nada disso Só em ocasiões raras Tipo Ah vai no casamento Vai Sei lá Mesmo assim Não uso muito Só um creme de pentear mesmo E lavo com Shampoo Condicionador Só Espero que tenham gostado do vídeo Relaxado bastante Com sons De cabelos sendo Penteados Tenham uma boa noite E deixem comentários De vídeos que vocês queiram Eu prometo colocar na lista E prontamente atendê-los Obrigado por me ouvirem E tenham todos uma boa noite Tchau 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 Tchau